O Sindicef do município de Rolim de Moura, nesse dia 20 de fevereiro, terá eleições. Hoje a coordenadora é a professora Valdívia, o Neuto tesoureiro e eu, que atualmente sou secretário aqui da coordenação. No próximo dia 20 nós teremos eleição e aí eu irei para a coordenação, serei coordenador, Valdívia virá como secretária e o Neuto continuará como tesoureiro aqui da coordenação municipal. O Sindicef existe ali desde 89, foi quando surgiu o Sindicef a nível do estado de Rondônia e com suas coordenações também nos municípios. E tem a missão de representar os servidores públicos federais a nível de Brasil, reivindicando, representando toda essa categoria junto ao governo federal. A questão de negociação a nível de reposição salarial, na justiça em busca de seus direitos, garantia dos direitos de todos os servidores, aí em todos os sentidos. Então é muito importante que o servidor, ele tenha essa consciência e compareça nos locais de votação para votar e ficar em dia com o seu sindicato, elegendo os seus representantes. Nós temos duas chapas a nível estadual, o servidor pode escolher uma das chapas para a direção estadual e temos também duas chapas aqui em Rolim de Moura para a coordenação municipal. O dia será dia 20, o horário das 8 às 5 da tarde e o servidor deverá trazer, ele portar ali do documento de identidade, comprovante de filiação, um contra-cheque ou a sua carteirinha de filiado para comprovar o seu vínculo com o sindicato.